Não posso entender a grande fé de um homem Um servo andou com Deus, Daniel era seu nome É mais uma história, fé, coragem, comunhão Homens invejosos, grande Babilônia Através da lei pensaram ter vitória A Daniel lançaram dentro da cova dos leões Era mais um mar vermelho Que um servo do Senhor teria que passar Era mais uma fornalha Um temível rio Golias que foi vencido Eu também confio No poder que me protege e pode me salvar Livrar-me vai de todo mal Serei fiel Na manhã seguinte o rei se alegrou Pois em Daniel falta alguma não se achou Agora uma surpresa Aguardava os inimigos Oh não Todos os seus filhos também Em suas esposas Na cova dos leões Lançados foram juntos E toda a terra soube Deus é fiel Sim, Deus é pão Era mais um mar vermelho Que um servo do Senhor teria que passar Era mais uma fornalha Um temível rio Golias Que foi vencido Eu também confio No poder que me protege e pode me salvar Livrar-me vai de todo mal Serei fiel Eu também confio No poder que me protege e pode me salvar Livrar-me vai de todo mal Serei fiel Livrar-me vai de todo mal Serei fiel Yeah 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 3 4